Olá, amiguinhos! Vamos brincar comigo? Hoje eu vou mostrar para vocês uma brincadeira que é muito antiga. Ela se chama, ó, passa-anel. Essa brincadeira exige muita concentração. Então, vamos prestar atenção em como se brinca. Para brincar, você vai precisar de... Como toda brincadeira, o passa-anel também tem suas regras. Então, preste atenção para aprendê-las. Um dos participantes será o passador do anel. Com o objeto entre as palmas da mão, o participante deve passar suas mãos entre as dos outros participantes, que devem estar posicionados lado a lado ou num círculo. O passador deve fazer isso quantas vezes quiser, mas em uma delas deve deixar o anel. Quando acabar, ele pergunta a outra criança com quem ficou o anel. Sem essa criança acertar, os papéis são invertidos. Se não, tudo continua igual. Viram que legal? Essa brincadeira dá para brincar com muita gente. Então, chame seus amigos e sua família e boa diversão! Música 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 Música